Nessa aula vamos para mais uma pergunta e consequentemente uma resposta do nosso planejamento, que é onde vender? A gente já sabe mais ou menos o produto que a gente vai vender, para quem a gente vai vender e como conseguir fornecedores. Agora o caminho é onde a gente vai vender isso, quais são os canais de venda que a gente vai explorar na internet para poder fazer vendas regulares e fazer o nosso negócio crescer. Eu adoro falar sobre canais de venda, eu não acredito que a internet dá para a gente muito poder para que a gente seja o mínimo dependente de um canal possível. Na época que eu tinha loja física, olha como é que funcionava, eu tinha uma loja física e escolhia geralmente um bom ponto comercial para a minha loja física, só que eu dependia obviamente das pessoas estarem passando ali na frente da minha loja ou ir no shopping para que eu conseguisse ter clientes. Quanto mais pessoas passassem, ou seja, quanto mais cheio ficasse o shopping, mais eu faturava. Era assim que funcionava. Só que de vez em quando aconteciam algumas coisas que estavam fora do nosso radar. Por exemplo, a minha loja ficava no centro da cidade do Rio de Janeiro, não ficava em um shopping onde as pessoas vão de carro, enfim. Todo mundo que chegava na loja chegava a pé no shopping, enfim. E tinha dia que chovia muito, passava o dia inteiro chovendo. Os dias chuvosos eram responsáveis por uma queda de mais de 50% do nosso faturamento. É sério. Dia chuvoso para a gente era um dia triste, porque a gente vendia menos da metade do que um dia comum. Porque as pessoas evitavam sair do escritório. Se você está no teu escritório ali trabalhando, você vai evitar sair do escritório. Hoje em dia a gente vai pedir comida, mas na época isso nem era tão comum, não existia iFood. Mas você hoje em dia com certeza vai pedir iFood, você vai evitar ir na rua porque está chovendo demais e tal. E putz, você vai se sujar, você vai se molhar. Então, cara, a gente sofria muito nesses dias de chuva. E aconteciam períodos também de grandes manifestações. Cara, o centro da cidade do Rio de Janeiro, ele é o palco, eu estava ali na Avenida Rio Branco, que é o grande palco de manifestações. Manifestações de tudo quanto é tipo que tu pode imaginar. Manifestações políticas, não políticas, ambientais, greves. Enfim, tudo quanto é tipo de manifestação acontecia ali no Largo da Carioca, na Avenida Rio Branco, que é justamente onde eu estava. Quanto maior a manifestação, pior era o nosso dia, cara. Porque as pessoas evitavam sair para a rua, porque a rua estava muito cheia. Era uma manifestação, às vezes tinha confronto de manifestante com polícia. E a gente também sofria nesses dias que a gente deixava de faturar. E, eventualmente, também, a prefeitura liberava o centro da cidade para eventos de rua. Por exemplo, carnaval fora de época, né? De blocos e coisas mais. E aí, a Avenida Rio Branco, Largo da Carioca, ficava tomada por pessoas festejando, celebrando ali, curtindo. E, cara, ninguém ia para o shopping recarregar cartucho. Então, essa concentração, ou seja, o depender desse tipo de movimento para poder vender, era uma coisa ruim. E é uma coisa exclusiva de lojas físicas, né? Um exemplo mais recente foi na pandemia. Por mais que a sua cidade... Eu vou dando um exemplo, tá? Um exemplo que não aconteceu. Por mais que a sua cidade tivesse decidido não fechar o comércio, não fechar os shoppings, as pessoas estavam conscientizadas a não sair para a rua. A não ser para fazer coisas essenciais. Então, por mais que uma ou outra pessoa decidisse ir no shopping, ir na tua loja, você teria, certamente, um movimento muito abaixo do normal. E isso, consequentemente, ia refletir no teu faturamento, ia refletir na tua receita e na tua lucratividade. E na internet, isso pode acontecer também? Claro, com certeza isso pode acontecer. Você tem a tua loja virtual ali, você está vendendo, vendendo, você está acostumado ali a ter 5 mil, 10 mil visitas por dia, e as pessoas entram, colocam o produto no carrinho, compram. Se por algum motivo a sua loja virtual sai do ar, ou acontece algum problema no carrinho de compra, ou um meio de pagamento para de funcionar, ou a logística para de funcionar e o cliente não consegue concluir o pedido, quanto mais tempo a sua loja passar fora do ar, ou com mau funcionamento, mais tempo você perde vendas, mais tempo você está perdendo vendas. Então, isso acontece também no e-commerce. Se você vende em um marketplace, é a mesma coisa. Esse marketplace pode sair do ar, pode ter algum problema técnico, e durante aquele período você não consegue vender. Em um caso um pouco mais grave, pode ser que o marketplace decida que você está infringindo as políticas, e decida bloquear a sua conta, ou você pode ser mal avaliado pelos clientes, e perder aquele status de reputação, e isso vai fazer com que as suas vendas vão lá para baixo. Esses reflexos, essas instabilidades, elas acontecem tanto hoje em dia, quanto no varejo físico. O ponto positivo do e-commerce, que é o grande norte dessa nossa aula, que a gente está falando de canais de venda, é que no e-commerce a gente tem o direito, e a gente tem o poder, de usar a estratégia a nosso favor. E usar essa estratégia a nosso favor, é não ser dependente de um canal de venda específico. Então, eu preciso ter as minhas vendas, diluídas em vários canais de venda. Porque se eu tiver um problema no mercado livre, por exemplo, isso vai me afetar somente no mercado livre, isso não vai afetar os meus outros canais. Se eu tive um problema pontual na minha loja virtual, isso vai afetar somente a minha loja virtual, não vai afetar os outros canais. Então, eu sempre tenho um negócio que pode ter algum problema em um canal específico, mas o volume, que é a soma de todos os canais, isso vai ser pouco impactado. Esse é o poder de você ter vários canais de venda diferentes e você escalar o teu negócio para vários canais de venda diferentes. E eu vou te dar vários exemplos de canais de venda aqui. Deixa eu apresentar para você um outro conceito que tem uma proximidade com os canais de venda, tem as suas particularidades, mas tem bastante semelhança, que são as fontes de tráfego. Fontes de tráfego, fontes de engajamento, que são locais que a gente usa para poder atrair pessoas para a nossa marca. Consequentemente, quando a gente atrai pessoas para a nossa marca, a gente quer que as pessoas visitem o nosso site, vejam os produtos que a gente tem, se gostar de alguma coisa, coloque no carrinho e compre. Só que nos dias de hoje, essas fontes de tráfego, elas estão cada vez funcionando mais como canais de venda também. A gente consegue ali engajar os nossos clientes, a gente consegue ampliar o alcance da nossa marca, mas a gente consegue também fazer vendas. E especificamente, eu estou falando aqui de redes sociais nesse caso. Facebook, Instagram, TikTok, ganhando muita representatividade, Pinterest, tendo muita representatividade para alguns nichos também. As quatro principais redes sociais que eu poderia citar para você aqui, que tem um e-commerce ou que quer ter um e-commerce, seriam essas? Facebook, Instagram, TikTok e Pinterest. Pinterest, Bruno, será que isso realmente tem relevância no Brasil? Tem bastante relevância. Depende do seu segmento, obviamente, mas se você trabalha com moda, se você trabalha com casa e decoração, se você trabalha com produtos que são muito visuais e que as pessoas gostam de fazer coleções com inspirações, com fotos, com imagens, o Pinterest pode ser muito relevante para você. Para todos os outros nichos de mercado, Facebook e Instagram vai ser relevante. Algumas particularidades dessas redes, que elas são muito parecidas, para quem anuncia, na hora da gente usar como usuário, elas são muito diferentes, mas para quem anuncia, elas são muito parecidas. O que vai diferenciar, basicamente, é público. No Instagram, você vai ter um público mais jovem, no Facebook, você vai ter um público mais velho. Se a gente usar como base de corte uma idade de 35 anos, que é meio que uma média, no Instagram, a gente vai ter a grande maioria abaixo de 35 anos. No Facebook, a gente vai ter a grande maioria acima de 35 anos. Então, fica essa sacada, não sei o que você vai vender, mas se você vai vender um produto de um valor agregado mais alto, um produto que é voltado para uma idade mais elevada, o Facebook pode ser um canal mais relevante para você do que o Instagram. Mas você vai aprender a fazer isso direitinho na nossa aula de audiência, na nossa aula de impulsão, no nosso módulo de impulsão, onde a gente vai mostrar para você como usar melhor essas ferramentas. E falando de TikTok, a gente vai falar um pouco de TikTok também no nosso módulo de audiência. É uma rede social um pouco mais nova. Consequentemente, ela tem um público ainda mais jovem que o Instagram. No TikTok, a maioria do público está abaixo de 25 anos. Então, pode ser uma rede muito relevante para você que vai vender algum produto voltado para essa faixa etária. Só que independente de venda, eu não quero que você encare a rede social somente como um canal de venda. Ali é uma fonte de engajamento. É um lugar onde você vai construir a sua audiência. Você vai construir o seu mercado. Então, você vai falar sobre determinados assuntos, você vai engajar as pessoas nesses determinados assuntos e vai construir uma audiência, vai construir uma base cada vez mais relevante de pessoas que acompanham a sua marca, que acompanham o que você fala sobre determinado assunto e que lá na frente vão estar preparadas para comprar de você ou para indicar a sua marca para outras pessoas. Isso vai ser muito relevante e você vai ver. O outro grupo de canais de venda que a gente vai abordar bastante aqui no treinamento são os marketplaces. E esses são canais que você vai usar principalmente se você decidir vender produtos que são motivados por demanda, por necessidade. São aqueles produtos que já tem pessoas procurando por eles regularmente. Os marketplaces hoje, eles funcionam basicamente como mecanismos de busca. As pessoas entram no site, elas digitam na busca o que elas querem, elas vêm vários resultados ali e vão escolher o que está mais apropriado para elas comprar. Então, basicamente, você consegue vender ali dentro se você tiver um produto que já é procurado ali dentro. Se o teu produto for uma novidade, for um produto de marca própria, for algo que as pessoas ainda não conhecem, ou seja, algo que você vai precisar criar a demanda, o marketplace não é o melhor caminho para você. Então, fica essa sacada a respeito dos marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Elo 7, Enjoy, todos esses são marketplaces que a gente vai abordar aqui no nosso treinamento. E tirando o Elo 7, que é muito voltado para artesanato, todos os outros vão ser relevantes para você que vai vender produtos que já tem demanda, que são produtos que as pessoas já estão procurando. Se o teu intuito é vender produtos que as pessoas ainda não estão procurando, produtos que você vai precisar criar a demanda, o teu principal canal de venda certamente vai ser a sua própria loja virtual, a sua própria estrutura. E ali, o grande diferencial é que você não tem competidores junto com você dentro da loja, além de você ditar as suas próprias regras. Você pode fazer basicamente o que você quiser ali. Só que, por um outro lado, tem desafio também. O desafio é que a sua loja virtual não tem tráfego, não tem visitas. E você vai passar a ser o responsável por fazer campanhas, conteúdos e atrair pessoas para visitar a sua loja e, consequentemente, vão comprar o produto de você. Isso por um acaso, né? A modalidade logística que você vai escolher para começar é o dropshipping, coisa que a gente vai falar mais aqui no treinamento. Nesse caso, é inevitável que a sua loja virtual seja o seu principal canal. Aqui no nosso treinamento, a gente não vai direcionar o foco do dropshipping para marketplaces, Mercado Livre, Shopee ou qualquer outro. Não. O nosso foco, falando de dropshipping, vai ser a própria loja virtual, a sua própria estrutura. Bom, essa é uma aula super conceitual. Eu quero que você entenda esse conceito de canais de venda. Eu quero que você entenda a importância de diversificar os seus canais de venda, de diversificar a relevância da sua marca dentro desses canais de venda. mas eu quero que você entenda também a importância de entender qual é o principal canal. O teu principal canal sempre vai ser a sua própria loja virtual. Aquilo ali é a sua vitrine. É onde o cliente encontra a sua marca. E dependendo do seu produto, conforme eu falei, ou da sua modalidade logística, esse vai ser o canal onde a gente vai direcionar o máximo de esforço desde o início. E em alguns casos, onde você vende produtos que a demanda já existe, já é muito forte, a gente, além de dedicar tempo para o loja virtual, vai dedicar tempo também para outros lugares onde a demanda já existe, que são os marketplaces, principalmente Mercado Livre, Shopee, Amazon. Em alguns casos, 07. Em outros casos, Enjoy. E somando tudo isso, a gente vai usar fontes de tráfego, que também são canais de venda, que são as redes sociais que você conhece, principalmente Facebook e Instagram, e em alguns casos, o TikTok e o Pinterest. Tudo isso a gente vai ver mais à frente no treinamento. Essa é uma aula para você entender todos esses conceitos e começar a mapear quais são os seus canais de venda, qual o seu principal canal de venda, ou seja, a sua loja virtual. Como é que você vai começar a montar a sua loja virtual? Como é que você vai começar a planejar a sua loja virtual? E se, além disso, você vai atuar em marketplaces, quais são os marketplaces? E independente de uma coisa ou de outra, você precisa se preparar para as redes sociais também, para construir a sua audiência, gerar valor para a sua audiência e, consequentemente, deixar eles mais preparados para comprar de você. Bom, uma aula repleta de insights. espero que você tenha notado muita coisa e esteja cada vez mais preparado para definir os seus canais de venda. Vamos em frente ao nosso treinamento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri